O Sr. Primeiro-Ministro, atenção, tem só 20 segundos. Sr. Presidente, não preciso mais do que esse tempo para responder ao Sr. Deputado Francisco Louçá. Em primeiro lugar, a REN é pública e manter-se-á pública. O Estado tem 51% e não diminuirá a sua participação. Primeira resposta, é justamente por ser uma empresa estratégica. Está a ver como é tão fácil apanhar uma mentira do Primeiro-Ministro. Não ia privatizar a empresa porque dá lucro e porque é estratégica. Pois aí está no programa de estabilidade e crescimento a privatização desta empresa porque dá lucro e porque é estratégica. E é este o programa. Sacrifícios para os desempregados. Vender aquilo que é de todos e devia servir todos para servir só a alguns. Sacrifícios aos mais pobres. Prejudicar as políticas sociais. Prejudicar esse compromisso de uma economia que responde às suas dificuldades. E é aqui que o Governo falha. E é por isso que o Bloco de Esquerda apresentou propostas concretas para cortar no desperdício, para uma política de emprego, para proteger os desempregados, para uma política que pode proteger os pobres e, sobretudo, que exige justiça, que exige igualdade. Porque igualdade é a responsabilidade mínima que nós devemos a todos. Quem já votou no Bloco sabe que não se arrepende porque esta esquerda é fiel aos seus compromissos e tem a coragem necessária para enfrentar os pedrosos. Bloco de Esquerda Esquerda de Confiança A crise dá-nos também a oportunidade de fazer finalmente aquilo que há muito tempo já devia ter sido feito. O Governo quer privatizar os Correios e o que resta do Estado na EDP para reduzir os juros da dívida pública em 50 milhões de euros no próximo ano. Mas estas duas empresas, só em dividendos no ano passado, entregaram ao Estado mais de 137 milhões. O resultado está à vista. O país fica a perder e entrega aos privados a fatia mais rentável da propriedade de bens públicos estratégicos. A dívida aumenta e, no futuro, será paga pelos impostos de todos. No caso dos Correios, o novo monopólio privado não terá interesse em manter a parte do negócio que dá prejuízo, a presença do serviço postal em muitas regiões do país. A privatização dos CTT é uma ameaça ao interior e limita o acesso de todos a um bem público essencial. Aqui está o que é o Governo para José Sócrates. Vender os Correios porque dão lucro e porque são um serviço necessário para todos, mas entregá-lo aos privados. Em contrapartida, que facilidades para aqueles que têm tudo. Money for the boys. E o administrador do Estado na PT pode receber, porque assim o quer o Governo, oito vezes o salário de Barack Obama. Este canal acaba de ser comprado pelo Sr. Rui Pedro Soares, da PT, e a partir de agora só transmite boas notícias para o Governo. Traga o cartão do partido, porque esta semana há jackpot no Taxa ao Milhões. Não se esqueça de apostar também no Joker.